O estado de São Paulo tem até agora 599 selos da agricultura familiar estampados nas embalagens de diferentes produtos com origem nesses sistemas produtivos. O mais recente foi entregue durante a feira Ano Food Brasil 2022, na capital paulista, aos produtores do isotônico Quiro, de Atibaia. De acordo com o Ministério da Agricultura, o Selo Nacional da Agricultura Familiar, SENAF, identifica a origem e fornece as características dos produtos da agricultura familiar. A finalidade é fortalecer as identidades social e produtiva dos vários segmentos da agricultura familiar perante os consumidores e o público em geral. No mês passado, o Mapa chegou à marca de 10 mil selos emitidos em todo o país. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade.